Olá, tudo bem? Neste vídeo vou mostrar como importar um cadastro de empresas. No avatar da sua conta, clique em Ajustes e Configurações. Na coluna Conta, selecione Nova Importação. Você poderá baixar o arquivo de modelo ou fazer o upload de uma planilha contendo os dados das empresas que deseja importar. Para iniciar a importação, clique em Importar. A seguir, selecione o arquivo contendo os dados da empresa que deseja importar no CRM Piper Run. Por padrão, o sistema irá considerar a primeira linha do seu arquivo como o cabeçalho das colunas. Você deverá informar em qual campo do CRM de venda esta informação será vinculada. Vamos atribuir o campo Atendente Responsável ao campo Vendedor Field Sales do CRM de vendas. Ao realizar o vínculo, o sistema vai identificar se existe algum erro de preenchimento em alguma coluna. Estes erros serão exibidos no ícone inferior da tela. Para saber quais são os erros que foram identificados, clique em Exibir Erros e automaticamente o sistema vai mostrar quais são as colunas ou linhas que estão com dados incorretos. Clicando na linha, você poderá selecionar a linha que está com erro para fazer a correção ou aplicar uma ação em massa para corrigir todas as linhas desta coluna. Vamos aplicar uma ação em massa. Ao clicar em Ação em massa, você terá a opção de limpar células da coluna com erro, definir o valor padrão para células com erro ou remover a coluna. No nosso exemplo, vamos corrigir, atribuindo um valor padrão para todas as linhas. Preenchemos os dados e confirmamos. Automaticamente, o sistema vai fazer a correção dos erros. Mais adiante, na nossa planilha, temos a coluna chamada Data. Vamos fazer o vínculo também com o campo correspondente do CRM de vendas. Vamos atribuir o campo Data ao campo Data da fundação da empresa. Novamente, o sistema vai identificar que existe erros de preenchimento na planilha. Precisamos corrigir este erro. Você pode clicar na linha e fazer a correção somente daquela informação. Na próxima linha, vamos atribuir novamente uma outra data. Pronto! Já realizamos a correção destes dados. Vamos agora atribuir a coluna Estado da nossa planilha ao endereço Estado. Para conseguir o nosso exemplo, temos na nossa planilha o campo chamado Ramo de Atividade. Vamos vincular este campo ao dado de a entidade de empresas no campo Segmento. Você poderá também criar campos customizados para importar os dados. No nosso exemplo, temos o campo chamado Tamanho, que se refere ao porte da empresa. Então, vamos criar um campo customizado chamado Porte da empresa. Selecione. Clique em Novo Campo Customizado. Atribua um nome para o campo. Atribua a qual entidade este campo vai pertencer. Então, como estamos fazendo uma importação de cadastro de empresas, vamos atribuir à entidade Empresas. E informe o tipo de dado que será informado neste campo. No nosso exemplo, vamos colocar um texto longo. A seguir, clique em Salvar. Quando o sistema fizer, então, a importação desta planilha, ele vai colocar os dados da coluna Tamanho no campo customizado que acabamos de criar Porte da empresa. Se desejar, você também pode adicionar novas colunas para importação. No nosso exemplo, vamos inserir uma coluna chamada TEC. Empresas, da entidade Empresas, que é a entidade que nós estamos importando. Vamos inserir uma coluna chamada TEC. A seguir, vamos preencher os dados da coluna TEC. No nosso exemplo, vamos usar uma TEC chamada Importação. Atribuímos o valor a todas as linhas. Agora, podemos visualizar que não existe mais nenhuma inconformidade de dados, visto que, na parte inferior da tela, aparece a informação de que os dados foram validados. Vamos, então, avançar para o próximo passo. Clique em Avançar. A partir de agora, você será direcionado para definir e configurar as regras de importação. A partir dessas regras, você poderá evitar duplicidade de cadastros ou informações incorretas no momento da importação. Vamos analisar cada uma das configurações. Realizar enriquecimento dos dados a partir do CNPJ cadastrado. Esta ação será executada somente se for informado um CNPJ na sua planilha importada. O sistema vai identificar os CNPJ cadastrados, vai consultar o servidor da Receita Federal e vai realizar o enriquecimento dos dados. Nesse processo de enriquecimento, você pode definir se vai preencher os campos vazios ou você pode preencher todos os campos, substituindo os dados preenchidos. Você poderá definir essa empresa como cliente na data de cadastro. Você poderá informar o status das empresas, selecionando um status para ser aplicado a todos os campos. Situação das empresas, também é uma informação opcional. Você pode definir uma situação específica, já pré-cadastrada no CRM. Também é possível adicionar tags, caso você não tenha informado na sua planilha definir uma tag padrão para ser aplicada. Neste caso da tag, você poderá também criar novas tags. Configurando as tags, você poderá definir se vai adicionar nos campos vazios, adicionar a tag selecionada em todos os cadastros ou substituir todas as tags cadastradas. Tipo de empresa. Você poderá selecionar os tipos de empresa já pré-cadastrados no CRM. Poderá definir ou não um modelo TOT. Poderá definir um CS responsável. No nosso exemplo, vamos atribuir um usuário específico como CS responsável. Você poderá definir o segmento desta empresa, se não foi informado na planilha. e uma pontuação de CSAT e NPS. Vamos ver agora os critérios para não duplicar a empresa. Defina os critérios, então, para não duplicar. No nosso exemplo, vamos considerar o nome fantasia mais o CNPJ como dados para serem validados para evitar a duplicidade de cadastros. Configurando o nome fantasia e CNPJ, nós podemos definir o que o sistema vai fazer quando ele localizar uma empresa com o mesmo nome fantasia e CNPJ já cadastrar. Nós temos as opções de manter o cadastro e completar com novos dados, atualizar os dados existentes ou descartar os dados novos e manter somente os existentes. No nosso exemplo, vamos manter o cadastro e complementar com novos dados. Como obrigatório, será necessário você informar o nome da importação. Por padrão, ele já vai trazer preenchida a importação, empresas, data e hora do momento em que está sendo feita a importação. Finalizadas as configurações, podemos iniciar a importação. Finalizado o processo de importação, será apresentado um histórico desta importação, informando quantas empresas foram criadas, se alguma empresa foi atualizada, ele apresentará empresas atualizadas e empresas ignoradas, e também um status informando que foi finalizado o processo de importação. Pronto! Agora você já sabe como importar o cadastro de empresas.